O que é o Brasil? O que é o Brasil? Era uma questão de oportunidade. A companhia começou em 2005, começamos em São Paulo, naturalmente. Poumão de negócios? A gente estava na sede da companhia, abrimos filiais no Rio, em Belo Horizonte e sempre olhamos para cá. Mas a gente tinha uma preocupação muito grande que era com quem? Como começar aqui no Rio Grande? Eu já tenho experiência de outras seguradoras no passado, de abrir filiais aqui. E a preocupação que nós temos na Berkeley, e agora finalmente foi superado com a vinda do Gabriel, no início do ano, e agora com a contratação da Adriana. Mas particularmente no caso da Adriana, que é, temos uma seguradora, uma filial com sotaque, sotaque gaúcho. Ou seja, conhece a aldeia. Conhece a aldeia. E mais, com a vinda do Gabriel, nós começamos um processo de regionalização da companhia. O que significa isso? Não é simplesmente ter uma filial. A regional, que com o Gabriel compreende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem um desenho diferente. Ao contrário do que muitas companhias têm feito, que é de centralizar, descentralizar, o nosso intuito com isso é descentralizar. E quando eu falei, eu fiz a brincadeira de ter uma filial com sotaque gaúcho, é que a nossa pretensão é que, a médio prazo, os corretores do Rio Grande vejam a Berkeley como uma seguradora do Rio Grande. A filial regional, Porto Alegre, terá que ser vista pelos corretores dessa forma. Porque aqui as coisas serão feitas e serão resolvidas. Se o presidente me permite, foi feliz a escolha dos senhores com o Gabriel e também com a Adriana. Sim, por isso é que esperamos tanto tempo. Qual é a avaliação que o senhor faz desde 2005 no Brasil? Que avaliação o senhor faz? Olha, nós tivemos um projeto original que era uma seguradora de garantia. Então, começamos como uma seguradora especializada de garantia, mas já tínhamos em mente, já tínhamos negociado com o acionista, de que assim que a gente consolidasse a companhia nesse mercado de garantias, nós iniciaríamos outras linhas de negócio. Então, hoje nós temos uma área de engenharia, além do garantia, e temos uma área de transportes, com produtos correlatos em cada linha dessa de negócio. Vamos ter outras linhas de negócio, mas não vamos ter todas. Porque para nós, o lema é, nós temos que ser bons naquilo que nós fazemos. E para ser bom, nós não podemos operar com todos os ramos, com todas as modalidades. Sempre olhando que vão ser poucos, mas de qualidade. Ou seja, prometido ou entregar? Prometido ou entregar. Essa é a proposta que nós nos empenhamos em cumprir. Isso. Nesta época agora, para 2014 e 2016, estamos num canteiro de obras. A Berkeley visualizou isso quando da implantação e a otimização por todo o território brasileiro. Sim. Se você avaliar bem as linhas de negócios que eu acabei de mencionar, que é a garantia, engenharia e transportes, tem tudo a ver com esse boom que você mencionou. O garantia e o engenharia são atrelados diretamente nessas operações. Um demanda o outro. Os contratos públicos, que é a grande maioria aqui, nesse caso, demandam, exigem o seguro-garantia. E demandam também o engenharia. Por isso é que o segundo produto que nós iniciamos foi a engenharia. E o transporte, por incrível que pareça, porque muita gente não faz essa correlação, tem tudo a ver também. Porque toda a infraestrutura que o Brasil demanda passa por melhorar, ampliar as nossas estradas. E o Brasil é um país em que tudo é transportado por estradas. Vamos ter ferrovias, vamos ter ampliar a aviação aérea também, mas eu acredito que durante muitos anos ainda nós vamos ter essa demanda de transporte rodoviário. Aqui no Sul, no canal 20 da NET, também na plataforma YouTube, nós temos muitos operadores que gravam o nosso programa e passam depois para os seus colaboradores. Então nós temos ali do outro lado da linha corretores e o senhor falou em agilidade. Pegar pessoas da região, o Caboclo aqui do Sul, no caso do Rio Grande do Sul, conhece todos os procedimentos, conhece a cultura, conhece os profissionais. E o senhor falou em agilidade. Sim, é evidente que no início não, porque a gente tem que ter a filial perfeitamente estruturada. Mas eu vou citar dois exemplos. Quando eu disse que nós iniciamos a regionalização da companhia, nós fizemos um projeto piloto no Rio e em Belo Horizonte. Falando particularmente do garantia, que demanda uma proximidade maior para atender essas necessidades dos corretores, principalmente no que diz respeito à agilidade. Nós temos subscritores e analistas de crédito, quem trabalha com garantia sabe do que eu estou falando, nessas duas filiais, Rio e Belo Horizonte. Porto Alegre não vai ser diferente. Nós vamos ter aqui também analistas, subscritores e também dos outros ramos. Já é uma mensagem para os corretores que estão nos vendo. Exatamente. Apesar de que cá entre nós, hoje com a tecnologia que existe... É tudo muito ágil. É tudo muito ágil. A princípio nem precisaríamos ter essas figuras desses profissionais em cada regional. Mas é uma forma de nós identificarmos a demanda, a necessidade do corretor local. Também prestigiar, né? E prestigiar, tá? Mas, aliás, eu entendo que ao estarmos presente aqui, fisicamente, e com esse propósito... Já é uma forma. E com o propósito de identificar as necessidades, as demandas dos corretores aqui no Sul, né? Já é uma forma de mostrar que a Berkeley veio para ficar. Não é uma operação aventureira ou para ver se dá certo. Não. Nós esperamos esse tempo todo para vir com certeza, com convicção. Muito bem. Presidente José Marzino, sucesso para a Berkeley no Brasil, principalmente aqui no Sul, porque nós somos bairristas. Quando uma seguradora, uma operadora vem para cá, nós queremos que ela se envolva com a nossa região. Então, sucesso para o amigo, sucesso para o Gabriel, porque o Gabriel é um dinâmico, a gente conhece ele, para a Adriana. E se o senhor quiser mandar uma mensagem ali, a gente tem um bom número de corretores que nos veem. Eu agradeço essa oportunidade, isso é muito importante para nós, da Berkeley, de forma definitiva, fincarmos nossa posição aqui no Rio Grande. Como eu disse anteriormente, esperamos muito tempo para alcançarmos esse objetivo e ele finalmente está acontecendo. Temos aqui hoje uma bela festa, uma bela recepção, prestigiada aqui por muitos corretores. E esse é o nosso propósito. Nós não temos outro canal de distribuição. Nosso canal é você, corretor, não temos outro. Então, tudo o que fazemos é em prol do corretor, em bem atendê-lo. Muito bem. Berkeley Seguros Brasil, unidade aqui, Rio Grande do Sul, inaugurando aqui em Porto Alegre. Berkeley Seguros Brasil aqui, a sucursal Porto Alegre sendo inaugurada no dia de hoje. Gabriel Presensco, diretor para a região e Adriana Pereira é a gerente aqui desta unidade da Berkeley Seguros Brasil, que ela vai estar à disposição para os corretores de seguros gaúchos. falando em corretor, em corretor importante do mercado brasileiro e gaúcho, né? Breno Cor, importância da Berkeley e seus produtos próprios, específicos para os senhores e agora com a presença física dos executivos para atendê-los, né? Que é sempre bom e importante olhar no olho e olho da pessoa, né? Boa noite, Carvalho. Realmente, o Gabriel já é uma figura conhecida do nosso... Carimbadinho? É. Mas a presença da Berkeley eu acho que é muito importante, porque ela trata, assim, de seguros com maior expertise, assim, um foco em seguros mais sofisticados. Quer queira uma especialização? Exatamente, não estou naquela prateleira do mercado de seguros e ter uma companhia que mesmo focada nesses produtos está presente aqui na região, mostra, assim, a querer a aproximação corretora e a facilidade que a gente vai ter em lidar com esses produtos, né? Nada contra, comentei contigo no início, nada contra a internet, que ela é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje. Mas tu sendo atendido pelo Gabriel, pela Adriana ou pelo executivo, é muito mais... Dá mais agilidade ao processo, parece? É, a gente trabalha lá no 5 Cor, tu conhece com o slogan lá do corretor, é o seguro em pessoa. Isso é verdade. Nada mais que a gente que fala nisso, ter a companhia que a gente tem com quem falar, né? A gente segue o mesmo princípio, eu acho importantíssimo isso e ajuda na relação mesmo de negócio, isso é fundamental. Muito bem. Breno Cor, sucesso! Obrigado, um abraço pra ti também. Obrigado. Vai que o seu carro não vem com o Biafra cantando. Aí é melhor você ter um Bradesco Seguro Alto, que oferece cobertura contra roubo e furto. Afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. Seguro Hospitalar Confiança. Indenização financeira em caso de hospitalização por doença ou acidente. Faça já o seu. Planos a partir de R$ 14,00 por mês. Sul América Odontológico Empresarial e PME. Tão fácil que você até esquece que usou. E aí, como é que foi o almoço? Comi uma massa... Hum... Ao dente. A Sul América trabalha pra fazer tudo cada vez mais rápido e claro. Afinal, seguro é pra resolver os aborrecimentos. E não pra ser mais um. Se aborrecer? Pra quê? Eu tô procurando um futuro pra mim. Você pode me ajudar? Claro. Olha esse. É sensacional. Vende muito, hein? Não, mas não é isso. Não. Agora, e esse? Eu adoro. Ah, legal. Mas eu queria um futuro diferente disso. Diferente mesmo? Não tem. Agora, esse? Tá com um precinho ótimo. Pra ter o futuro do seu jeito, só procurando um especialista. Icatu Seguros. Especialista no que tem valor pra você. Não preciso ser vidente pra saber que o tempo passa e que o futuro é incerto pra todos nós. A vida não para e não espera. A gente muda muito rápido. O cara que era ali atrás já não é mais o mesmo de agora e vai ser diferente até o fim desse comercial. E se tudo muda assim, o que não pode mudar é a sua certeza de fazer o melhor para a sua família. Já que você não pode parar o tempo, assegure o futuro com mais segurança e benefícios para quem você ama. Viva hoje, mas pense bem no amanhã. Uma empresa com tradição. Produtos que se adaptam a diferentes momentos da vida. Solidez e experiência para proteger o que há de mais importante para seus segurados. Previsul Seguradora. A especialista em pessoas. Na real, tem uns taxistas muito folgados. Porque nós estamos em outro nível. Nós vendemos em bala. O taxista não tem pressa. Porque o cliente que paga, ele já está lá dentro. Então quanto mais devagar eles forem, mais eles ganham. Mas nós, mano, o bagulho reverte ao contrário. Nós é correria. Aí nós fazemos o quê? Buzininha. Se eu fosse o patrão. Se eu tivesse minha ralho jacks. Fazendo aquele barulhão. Eles iam reclamar? Não. Mas eu sou humilde. Os caras reclamam. Eles têm medo da nossa moto passar piolho no cabelo. Aqui, engraçado, nas ruas pode não ser assim uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Berkeley Seguros Brasil, sucursal aqui em Porto Alegre sendo inaugurada hoje. Programa Seguros e Serviços Financeiros Sem Mistério na TV. Sempre passando para você, telespectador. E você, corretor, que pode vir a trabalhar com a Berkeley, os processos dessa inauguração hoje aqui. Latino-americana Berkeley Seguros. O que o amigo está prestigiando hoje aqui essa unidade e por quê? Ou o processo dos senhores, ele é pleno por toda a América? Como é que é? É nossa filosofia. Nós estamos sempre perto dos clientes, perto das pessoas que acreditam que nós somos profissionais. E a origem da Berkeley em Latinoamérica é assim. Sempre, a origem da Berkeley é Berkeley São Paulo, Berkeley Buenos Aires, Berkeley Córdoba, Berkeley Montevideo. Nos grandes centros. Claro, sempre é uma Berkeley perto onde estão os clientes e Berkeley tem essa filosofia. Somos locais onde estamos, onde ficamos. Então, neste caso, Porto Alegre é nossa filial preferida porque nós focamos todos os nossos esforços, todas as nossas ilusões para desenvolver este mercado hoje aqui. E eu estou representando a W.R. Berkeley Corporation, que são os acionistas deste empreendimento do Brasil. Em um momento muito especial do Brasil, onde as cidades mais importantes do Brasil são os centros onde Berkeley está desenvolvendo suas atividades. Nós começamos em São Paulo e vamos abriendo filiais, sucursais, com autonomia, com serviço, como hoje estamos fazendo em Porto Alegre. O amigo viaja por todo o mundo. E agora nós estamos numa meia marola aqui no Brasil e uma crise lá fora, relembrando 2008. Sim. Na opinião do conjunto da Berkeley, que o senhor representa, Latinoamérica e os acionistas lá dos Estados Unidos, o Brasil continua robusto ainda para as ações de investimento, por exemplo, da Berkeley? Sim, o Brasil é um dos pontos mais importantes nesse momento da atenção da Berkeley. Por muitas razões. Por tudo o que o Brasil vem fazendo durante muitos anos. E por as projeções do que o Brasil vai fazer no futuro. Porque o Brasil hoje é o centro da Latinoamérica. É um dos países com mais perspectivas de desenvolvimento para o futuro. Eu sou argentino e acredito firmemente no futuro do Brasil. Acredito firmemente na filosofia dos brasileiros que compreendiam como tem que combinar sua filosofia tradicional de alegria, de viver a vida como a vida é. com a possibilidade de organizar-se inteligentemente para produzir lucros. Essa combinação hoje está presente no Brasil. E o mundo inteiro compreende que o Brasil encontrou uma forma de desenvolver-se que resulta não somente atrativa para os brasileiros, não somente atrativa para a região latino-americana, porque o desenvolvimento do Brasil é muito importante para o desenvolvimento da região. Sino também ainda para o desenvolvimento da economia global. Hoje, Brasil, você sabe, todo mundo fala de China, de Índia. De Rússia. De Rússia, mas aqui se fala do Brasil. Muito bem. Já conhecia Porto Alegre? Eu conhecia. Eu vinha muitas vezes. Estão lhe tratando bem? Sempre. Sempre. Os gaúchos são especiais. Tem muitas coisas muito boas. O churrasco continua delicioso. O churrasco é muito bom. O vinho é muito bom. Espumante é o segundo melhor do mundo, depois da França. Claro, claro. Sucesso, então, para o amigo por essas andanças pelo mundo todo. Não, muito obrigado a você. É um prazer compartilhar esta experiência com tantos amigos que nós temos aqui. E especialmente para nós, que somos desta região de Latinoamérica, os gaúchos são pessoas com as quais nos sentimos plenamente identificados. Olha aí, que bacana. Então tá. Você, corretor de seguros, venha para a Berkley. Berkley Seguros Brasil, sucursal Rio Grande do Sul, mais Porto Alegre, né? E o amigo aqui, Gabriel Presensky, o diretor regional e para o interior de São Paulo também. Para mim, Gabriel, é uma alegria ter o amigo aqui e abrindo essa unidade aqui para que os corretores de seguros tenham um contato mais próximo. Eu estava falando há pouco com corretores de seguros e ele chegou aí assim, Carvalho, a internet é um processo que não tem volta, nos ajuda muito. Mas a gente tem que olhar no olho do atendente, do comercial, do gerente, do diretor. Então a Berkley chegou muito bem. É mais ou menos isso? Com certeza, Carvalho. Primeiramente, muito obrigado à presença da JRS, ao nosso evento. E com certeza o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para nós, para mim particularmente, é um grande foco. O mercado do Rio Grande do Sul é um mercado fantástico. A gente sabe de todas as oportunidades que existem. Nós não poderíamos deixar de fincar o pé em solo gaúcho. Então a Berkley vem de forma definitiva e tenho certeza que estaremos abrindo novas oportunidades para os corretores de seguros aqui do Rio Grande do Sul, porque é isso que você falou. Nós estamos aqui, estamos presentes com uma equipe que tem a finalidade de prestar serviço aos nossos corretores, atendê-los e ouvi-los. Eu acho que isso é muito importante. O presidente falou, Gabriel, se me permite, o presidente falou que os senhores vão dar agilidade. E ele disse também, até para que o corretor que grava o programa, depois vai mostrar para a sua equipe lá, para ele saber o seguinte, ele me disse o seguinte, o que nós procuramos, Carvalho? Nós procuramos gente da região, que conhece a região, ou seja, é daqui, tem a cultura daqui, para dar celeridade ao processo. Aí ele falou no seu nome, e eu assinei embaixo, e falou da Adriana. Eu digo, aí, presidente, meus cumprimentos pelos dois profissionais. Muito obrigado. Realmente, para mim, eu tenho o Rio Grande do Sul como a minha cidade natal, de coração. Porque eu realmente fui muito bem recebido aqui, e sou sempre muito bem recebido. E eu acho que isso daí é o que é importante. Ou seja, a gente ter o conhecimento das necessidades da região. Desenvolver oportunidades, desenvolver produtos. E cortar distâncias. E cortar distâncias. E isso daí é fundamental. Então, a Berkeley é uma seguradora, que hoje nós já temos vários produtos, e a ideia é de ampliar cada vez mais esse leque de produtos. E aí, buscando produtos, desenvolvendo produtos que atendam às regiões. Então, é diferente você ter um produto que atenda a região aqui no Rio Grande do Sul, do que é lá no Ceará. Ou seja, são outras necessidades que existem. Então, essa visão da Berkeley, dessa abertura que a Berkeley fez de regionalização, é no sentido justamente desse, da gente começar a desenvolver ações, começar a desenvolver produtos que atendam às necessidades das regiões. Me surpreendeu positivamente a empatia causada pelo presidente Brasil e pelo presidente latino-americano. Afável, dinâmico, dominam os processos todos. Que bacana! Olha, eu diria para você o seguinte, eu estou extremamente satisfeito por estar na Berkeley, porque eu não gosto de usar esse termo, porque o pessoal já vai me chamar de escolares, mas nós somos uma grande família. Perfeito, é isso aí. É, ou seja, o que existe, existe uma união muito grande e uma preocupação muito grande com a pessoa. Eu acho que isso é uma coisa importante que as empresas começam a nominar, a rotular, porque ela é colaborador, porque ele é... Não, na Berkeley não tem isso. Nós somos amigos, não somos colegas, nós somos amigos. Olha aí, que bacana! Então, eu acho que isso é uma coisa importante que faz com que a gente se sinta bem e feliz em trabalhar. Muito bem. Para provar, Gabriel, que o nosso processo é de visibilidade, é de multiplicar ações, e a Berkeley é uma operadora de ponta, nós colocamos na nossa plataforma aqui para o Rio Grande, e também no canal Universal YouTube, que o nosso amigo presidente latino-americano, onde ele estiver aqui pelas Américas, ele clica no YouTube e vai ver a imagem dos senhores desse evento de hoje. Maravilha! Carvalho, olha, eu digo para você que o trabalho que você vem desenvolvendo juntamente com a sua equipe é fantástica. Eu acho que isso, o mercado segurador necessita dessa divulgação de oportunidades, e eu digo assim, não é só a Berkeley, existem outras excelentes seguradoras no mercado brasileiro, e o consumidor, o corretor, tem que saber o que o mercado tem para oferecer. E esse trabalho vocês estão de parabéns, porque é isso que vocês fazem. Gabriel, presença, que sucesso se precisar do Grupo JRS Comunicação, dentro do nosso pequeno saber, do pessoal da nossa equipe, deste aqui que vos fala, é só contratar conosco. Muito obrigado, eu sei disso, e agradeço muito a você, Carvalho. Muito obrigado. Muito bem. Programa Seguros e Serviços Financeiros Sem Mistério, na TV Berkeley Seguros Brasil, a sucursal aqui de Porto Alegre sendo inaugurada hoje. Para você, corretor, hein? Adriana Pereira, gerente sucursal Rio Grande do Sul, Berkeley Seguros Brasil, sendo inaugurada a sucursal hoje, aqui em Porto Alegre, né? Um belo logístico para você, corretor, visitar a Berkeley. Adriana, a importância da Berkeley para os gaúchos, Adriana, porque nós temos agora aqui um contato que vai ser físico, permanente, as pessoas vão chegar aqui, vão olhar para ti, para o teu comercial, de vez em quando vão falar com o Gabriel, e aí vão otimizar que os negócios sejam ágeis, né? Com certeza. Essa questão da estrutura física, a gente sabe que é muito importante. A gente tem sentido já, desde que a gente está há duas semanas com a nossa estrutura pronta aqui, que já tem um retorno muito legal dos corretores. Os corretores, eles valorizam essa questão de ter uma estrutura física no local. Negócios, já que tu disse que a recepção foi boa, né? Foi boa, muito boa a recepção. Na verdade, a gente procurou muitos corretores, outros corretores procuraram a gente também, quando souberam que a gente estava se instalando aqui no Rio Grande do Sul, e já com negócios para a gente estar fechando. Isso que é o mais importante, né? Muito bom. E para aquele corretor que está ali, que vai gravar, que depois ele olha na corretora dele, qual é a mensagem? A mensagem é que a Berkeley está definitivamente aqui no Rio Grande do Sul. Contem comigo, a gente está aí aberto para buscar novos negócios juntos, prospectar negócios juntos com vocês. E estamos aí, toda a equipe da Berkeley à disposição. Muito bem. Programa Seguros e Serviços Financeiros Sem Mistério na TV. Hoje, inauguração da sucursal Porto Alegre, da Berkeley Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto